A parte dos seus irmãos, a parte dos seus ouvintes da Palavra de Deus, bom dia, amados irmãos. Amados, eu, nessa manhã tô agradecendo, tô mais calma, né, porque eu fiquei bem alegre, bem agitada. Tô agradecendo a todos, tá, meus amados irmãos, nessa manhã que estão me ajudando, que estão comigo, que estão fazendo parte da minha vitória. Aleluia! E pra não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar o Salmo 23, que diz O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espasto, guia-me mansamente às águas tranquila, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, eu te agradeço, ó Deus, por mais um dia de vida. Senhor, eu te peço, Senhor, toma meus amados irmãos e amigos, abençoa eles grandemente, ajuda eles nas suas tarefas, nos seus ministérios, estende as tuas mãos santas, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, Senhor. Unja a nossa cabeça com óleo e nos livra de toda maldade, de toda perversidade que há nesse mundo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, ontem eu não pude fazer a live, estava chovendo aqui muito e eu estava um pouco cansada, mas segunda-feira, se assim o Senhor me permitir, estaremos em live às 22 horas, tá, meus amados? Fiquem todos na santa e gloriosa parte do Senhor, um ótimo dia na presença do nosso Deus. Amém.